Bom, bom dia pessoas, só pra avisar, finalmente eu depositei a tese essa semana, então se Deus quiser eu vou ter tempo pra fazer mais vídeos, não que isso te interesse, porque você é um desinteressado dos infernos, mas hoje eu vou fazer um vídeo improvisado aqui, porque eu tô extremamente cansado e eu não preparei nada, mas eu acredito que a partir desse final de semana eu já posso começar a falar sobre evolução, que parece que é um tema que interessa muita gente, e já que eu sou biólogo é um tema que é mais próximo da minha área, do que assuntos filosóficos, por exemplo, mas hoje eu resolvi falar uma coisa bem simples, espero que seja um vídeo de menos de 10 minutos, uma vez que eu submeti a tese e publiquei uns artigos da minha tese, inclusive, essa questão de como que funciona escrever um artigo científico, quem sabe num vídeo posterior eu possa discutir o processo de publicação, o que é o tal do peer review, que praticamente hoje em dia se não publica em peer review é lixo, como que funciona esse processo, se ele é criterioso, como dizem ser, as etapas, enfim, se for do interesse de vocês, obviamente, me avise, mas em relação à escrita de um artigo então, porque a tese nada mais é, principalmente hoje em dia que deixou-se de se fazer teses em formato de tese, hoje em dia se faz uma compilação de artigos, caso você não tenha publicado, a menos o formato do texto vai em formato de artigo. Então, como eu falei num vídeo anterior a respeito do método científico, você coletou seus dados e você analisou esses dados, você encontrou resultados, você testou as suas hipóteses, seja, tenham sido elas falsificadas ou não, e agora você quer compartilhar esses resultados com a comunidade científica e quem sabe com o público, então você começa a escrever um artigo, aqui eu estou com um exemplo qualquer de um artigo científico, depois de publicado, mas obviamente que a coisa não começa bonita assim. Inclusive, esse processo é muito demorado, às vezes leva uma questão de anos, em três anos de doutorado eu publiquei duas vezes, mas parte desses dados foi coletado por outra pessoa, então assim, se você tem que coletar os dados, você vai levar pelo menos um ano coletando os dados, dependendo do tipo de data que você está coletando, etc. Então, isso é um processo longo. Então, só para dar um exemplo, isso aqui é uma pasta com um artigo que eu já publiquei, essa pasta chama Versões Antigas dos Manuscritos, você pode ver que tem aí, sei lá, mais de 15 versões, porque a forma que isso funciona é o seguinte, você como pesquisador principal, caso você seja o pesquisador principal desse artigo que você pretende escrever, você começa a escrever esse artigo, mas você vai ter normalmente alguns colaboradores, seja o seu orientador, ou um cara que te ajudou a coletar, ou o cara que fez análise de dados, e todos vocês vão ter que concordar com o produto final. Mas sendo o pesquisador principal, você vai começar a escrever esse artigo, mas geralmente você vai começar o artigo pela introdução, porque o artigo é dividido em quatro principais partes. Uma, a primeira, a introdução do artigo, em que você vai fazer uma revisão da literatura pertinente ao tópico que você está pretendendo discutir, que você produziu dados sobre, você tem os métodos em que você vai explicar como você coletou seus dados, quais análises que você fez, justificar o porquê desse tipo de análise, qual o software que você usou para analisar as versões, a versão do software, a versão dos programas, etc. Tudo que seja importante para que alguém possa reproduzir os seus resultados. Para caso ele queira ter acesso aos seus dados ou fazer algo similar, ele possa saber o que você fez, e ver se ele encontra, por exemplo, os mesmos resultados, se há uma replicabilidade nesses seus dados, no seu artigo. Depois disso você tem os resultados, em que você brevemente, de forma sucinta, explica o que você encontrou, os resultados, em termos qualitativos, você escreve, eu encontrei que tal variável estava associada a tal variável, daí você coloca entre parênteses os resultados estatísticos da análise que você fez, o tal do p-valor, se aquele p-valor era estatisticamente significante ou não, você descreve, mas de uma forma bem sucinta, você não discute esses resultados, você não explica o que eles significam, você descreve de uma forma simples. Ao final tem a discussão, em que você vai discutir os seus resultados, mas tendo em mente uma coisa mais ampla, como que os seus resultados se encaixam na área de conhecimento que você está escrevendo. Então você geralmente começa explicando com mais critério os seus resultados, como ele se encaixa em algo mais próximo do seu grupo de estudo. Então, por exemplo, se você está estudando uma ave específica, você vai comparar os seus resultados com outros estudos que estudaram aves, e daí você vai aumentar a amplitude, e ver como que aquilo se encaixa numa teoria mais ampla, a respeito, sei lá, dos animais como um todo, por exemplo. Então eu posso te falar que dessas quatro partes, as duas partes mais importantes de um artigo científico certamente é o método e o resultado, porque é ali que está o importante, o grosso, porque mostra como fazer, alcançar os resultados que você alcançou, como você coletou esses dados. Então, por exemplo, se eu for um cientista, eu posso olhar o seu artigo e dizer, olha, eu não concordo com essa forma que você coleteu os dados, eu acho que seus resultados estão sendo influenciados por essa forma, que não foi correta, você usou a técnica incorreta, etc. É importante para a replicabilidade, para a questão de falsificar, porque se ninguém nunca tentar replicar os artigos um dos outros, então, como a gente sabe que esses resultados têm credibilidade. Então, e os resultados, porque ali está o resultado cru das suas análises, que foi encontrada, as tabelas, você tem que sempre colocar tabelas, figuras, para informar o leitor, e ali está o grosso, porque eu posso interpretar os seus resultados de uma forma diferente que você interpreta. Eu não sou obrigado a concordar com a sua discussão, eu posso, inclusive, achar que a sua discussão foi mal feita, que ela não se segue dos seus resultados, e isso tudo vai ser observado, obviamente, na hora da publicação. Mas mesmo no processo de publicação, às vezes, passa artigos que são ruins, e eu não necessariamente preciso concordar com a sua discussão. Então, você pode ver que, por exemplo, essa versão mais antiga que tinha no meu... Na pasta, eu comecei a escrever esse artigo, pela uma introdução, métodos, e nesse presente momento aqui, eu sequer tinha resultados. Eu botei uma tabela aqui, que era um resultado preliminar, mas eu não tinha escrito discussão, eu não tinha escrito... Eu não tinha compilado os resultados de uma forma coerente. Então, você começa assim. E quando você tem um manuscrito relativamente avançado, com resultados, discussão, etc., você envia para os seus coautores, para que eles possam olhar, possam dar um feedback, um input, você pode dizer, não, não concordo com isso, ou eles podem editar. Então, por exemplo, você vê aqui, seu orientador pode fazer alguns comentários, né? Então, por exemplo, sei lá, rode as ranadas de forma diferente, por que você fez dessa forma? E lembrando que essas trocas, em sua grande maioria, estão sendo feitas por e-mail. Então, você envia uma versão, o coorientador ou o seu colaborador vai fazer algumas alterações, vai mandar de volta para você, e essa coisa fica batendo e voltando, né? Que você pode ver por aqui, mais uma vez, né? Tem várias versões, uma foi fulano de tal, que fez uma correção, ciclano de tal, e essa coisa fica indo até que todos os colaboradores do artigo sejam satisfeitos com o produto final. E aí, né, em algum momento desses processos, também você tem que começar a pensar em qual revista que você vai publicar esse artigo, qual a formatação que aquela revista usa, porque tem revistas que usam, por exemplo, referências numéricas, então você referencia, você cita um artigo da referência com um número e não é em ordem alfabética, tem outros que a citação vai dentro de um parêntese com o nome do autor e o ano, então assim, tudo isso tem que ser pensado durante o processo de escrita para que facilite na hora de publicar, né? Para que você não tenha que formatar tudo lá no finalzinho, depois de já ter formatado de um certo jeito, né? E no final você vai ter, né, um artigo bonito assim, né? Óbvio que essa parte de estética, ela não é feita por você, você faz a formatação, mas as revistas, elas têm um processo editorial, né? Elas têm pessoas especializadas que vão modificar o artigo, colocar, né, com o template da revista, vai melhorar as suas figuras às vezes, colocar num certo local, enfim, vai editar o artigo para ele ter uma 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 aparência boa, né? Porque, querendo ou não, não deixa de ser um produto que você quer vender. Se o seu artigo tiver uma aparência muito feia, só tiver texto, não tem figura, os resultados são confusos, não são colocados em tabelas, ninguém vai querer ler esse artigo, ainda que ele lê o conteúdo dele, possa ser até maravilhoso, né? Então tem um aspecto marqueteiro, de produzir ciência também, tá? E o produto final também, ele tem que ter um resumo e um título, né? Além das quatro sessões que eu falei. O resumo, ele é um resumo, ele vai dizer brevemente, numa ou poucas sentenças, quais as suas questões, né? O porquê que você fez as perguntas, por exemplo, ah, nessa área tal, existe uma certa dúvida a respeito desse fenômeno X e tal, algumas pessoas falaram Y, outros W, e a coisa não está resolvida. Nesse artigo, eu pretendo resolver esse processo estudando tal, 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 e você brevemente descreve qual é o sistema de estudo, se é um peixe, se for física, o que você usou, qual o teorema que você está usando, as análises que você rodou, os resultados bem brevemente, os mais importantes e a uma conclusão, né? Bem, o que que isso traz pra área. Então, esse resumo, ele é importante pra que, né? Eu possa rapidamente ter acesso às partes mais importantes do seu artigo e saber se aquele artigo vai me interessar ou não. Porque eu não quero ter que ler o seu artigo inteiro pra descobrir, não, isso aqui não me interessa pra, sei lá, pra minha tese. Então, você lê o resumo, vê, não, parece que esse cara fez um trabalho que eu estou interessado, daí você lê o artigo inteiro, né? O título, obviamente, ele tem que ser interessante, ele tem que ter informações pertinentes, então, talvez, ele vai conter o aspecto, o resultado mais importante do seu artigo, ou se for uma coisa mais generalizada, uma pergunta, isso vai depender de você, né? Por exemplo, esse cara que escreveu o resultado principal dele, né? O controle da fêmea de múltiplos cópulas aumenta a oportunidade pra não sei o quê. Então, ele tá pegando o resultado principal dele e fazendo o título. Porque, né, quando você estiver buscando isso no Google Scholar ou em outras plataformas de busca, você vai, né, você vai ter que encontrar através de alguma coisa e o título é a primeira coisa que vai aparecer, né? E, obviamente, no final, você tem que produzir todas as referências, né? Que é um artigo científico, ele tem que ser suportado por artigos anteriores, então, toda vez que você fala alguma coisa que não vem de você exclusivamente, é uma coisa que foi dita por pesquisadores anteriores, você tem que citá-los e todas elas têm que vir aqui, porque eu tenho que ser capaz de confirmar que o que você tá dizendo realmente foi dito por outra pessoa ou que a área de estudo realmente tem produzido as coisas que você diz que está produzindo, né? Então, é basicamente isso. Vai ter coisas menores, né? Você vai dizer se há conflito de interesse, você coloca um agradecimento no final, você, enfim. Mas isso é o de menos e é um processo bastante demorado, bastante estressante e na próxima, o vídeo, quem sabe eu não falo depois que você já tem o artigo que você considera ser o produto final, como que funciona submeter esse artigo pra uma revista e qual que é o processo. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Muito obrigado, tenha um bom dia, Deus abençoe. e aí